A sífilis gestacional e a congênita, que há décadas tem prevenção e cura, atingem gestantes e seus bebês de modo desigual no país, segundo pesquisa do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz Bahia, em parceria com pesquisadores de diferentes instituições. O estudo analisou todos os casos de sífilis gestacional e congênita registrados no país entre 2007 e 2018, identificando subnotificação dessas doenças na região norte, onde há maior quantidade de indígenas, sendo esta a população com a pior qualidade dos dados de vigilância. O professor em saúde coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, Hernani dos Santos Júnior, integrante da pesquisa, explica alguns fatores e barreiras no acesso aos serviços de saúde que contribuem para esse cenário. O estudo revelou que na Amazônia Brasileira, indígenas que residem próximos a centros urbanos, fronteiras internacionais, rodovias de regiões de intensa pressão econômica e ambiental, tais como locais com grandes empreendimentos, desmatamento e garimpo legal, estão mais suscetíveis à sífilis gestacional e congênita. Muitos diagnósticos foram feitos em estágios avançados da doença nesses locais. Além disso, muitas distantes de suas parcerias não concluíram o tratamento ou sequer foram tratadas. Esses são desafios que contribuem para a persistência dessa doença. Há mais de 20 anos, os povos indígenas no Brasil conquistaram o subsistema de saúde indígena dentro do SUS para melhor atender às suas necessidades. Porém, ainda são observadas altas taxas de sífilis gestacional e congênita e subnotificações de casos, em parte determinadas por barreiras de acesso aos serviços de saúde. O teste para sífilis é fácil, rápido, gratuito no SUS e deve ser realizado durante o pré-natal e o parto. Converse com um profissional de saúde e acompanhe a sua gravidez. Caso a doença seja diagnosticada, é importante que a gestante e o parceiro completem o tratamento, disponível gratuitamente no SUS, evitando passar a doença para o bebê. A melhor prevenção é usar a camisinha. Apresentação da Tática Ioa, produção Gustavo Cristófoli.